Hora do meu gerentão, parceiro, artilheiro, o grande Fábio Júnior da Saitama Seminópolis. Beleza? Beleza, por amigo. Olha só, essa saveira aqui, me disseram ali dentro e eu quero que você confirma pra gente. Só tem 20 mil quilômetros soldados? 20 mil quilômetros soldados. 20 mil quilômetros soldados. Não, carro diferenciado, utilitário, porque também temos carro utilitário aqui na Saitama, tá pessoal? Você que tá buscando utilitário de procedência, qualidade, baixa quilometragem que é importante. Com certeza. Sabero Robust 2023, a mais nova anunciada na região. Pode consultar nosso WhatsApp, saindo de R$ 76,990 por R$ 74,990. Precinha especial, Júlia. R$ 74,990, anotou? Vem correndo conversar com o homem, vai dar negócio. Esse carro vai pra sua empresa, pra sua garagem. Agora, Fábio, eu quero mais compacto. O que você vai ter pra oferecer pra gente? Fiat Moblike, o queridinho aí da região, né? Econômico. Ideal também para aplicativo, econômico. Dia a dia. 2023, novíssimo carro. E saindo de R$ 56,990. R$ 54,990. Um Fiat Moblike 2023. Tá agressivo. Eu gosto. Eu gosto assim. Bom, pra encerrar, temos Voyage. Voyage. Pra você que tá buscando aí carro pra aplicativo, pra trabalhar aí no seu dia a dia, bônus pra você que trabalha com aplicativo. É importante frisar isso aqui na TV do carro, tá? Ah, é? R$ 2.000,00 de bônus. De R$ 59,990,00 pra você comprove que trabalha no aplicativo. Show. Vai servir por R$ 57,990,00 e financia esse carro sem entrada, com prestações em torno de R$ 1.690,00. Então, para de alugar seu carro, fica consumindo seu trabalho, na hora de pegar o lucro líquido, tá indo embora, tá escoando. Sem dúvida. Aproveita que é o último disponível aqui no estoque. Vem correndo, porque pensou em seminovos, pensou Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver, e o melhor pós-venda pra você.